Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Que beleza de Bang, não consegue eliminar ninguém. Mas tem que ficar ligeiro, ontem a gente viu o que o Malbis é capaz. Azedou, não matou ninguém na entrada, Phelps consegue eliminar dois jogadores, que beleza Phelps. Só que o Rack está de volta, o decente dá uma balaça, o decente acaba sendo liberado pelo Deep. É um 2x2, esse 4 ainda não está plantada, está tudo dropado inclusive lá dentro do Bomb. Nossa, aí na abertura, abriu demais o Henry, o Phelps acabam mamando. Na abertura, decente, bela eliminação, o Malbis está de volta aqui em cima do Noé e na abertura. Olha o Phelps, pegou os dois jogadores de lado, sobrou somente o Rack, com 30 de HP entrando pelo mercado. Tenta dar pré-fare e não vem ninguém por ali. 10 segundos, o Vini estava de Eagle, dá uma balaça. Na abertura, consegue levar o primeiro, já leva dois, três jogadores, que beleza, matou o Deep rapidamente, o Rack consegue eliminação. Já viu o jogador por ali, tá achado, ficou com 10 de HP, tá sem colete. O decente, batou os switches. Sobrou agora só o Rack. Não sobrou mais, né? 2x1, que beleza de round, agora é eco. Na abertura, olha o Phelps, que beleza. A Molotov serviu para isolar ele na posição. Tem que ficar ligeiro, cuidado que tem jogador TR cravado por aí, Phelps. Não abre não, meu mano. 4x4, 38 segundos. Para fazer o plant da SC4, o Henry leva o Deep lá pelo meio. Que beleza, já está na vantagem numérica. Na abertura, Phelps, mata o Rack. Já vai de base, os dois jogadores TR vivos estão entrando aqui pelo fundo. Na abertura, Phelps, mais uma eliminação para ele. Já está exportado os switches. No way. De galhar. Abertura, hein? Não consegue eliminação. Vini, mata o Deep na entrada do mercado. Está avançado, a fixa ligeiro. Vini, que beleza. Errou o HS. Olha o Vini, 3 kills para ele. Já fizeram o avanço. Último jogador vivo é o switches. Está aqui pelo fundo. Está na smoke, a C4 está dropada lá perto da base TR. Na abertura da quebra da smoke, o no way. Boa, Pedro. Aí, esse avanço do meio já não deu certo. O Phelps é eliminado. O Vini traz de volta em cima do Slash, 4x4. Viu que tem mais jogador por ali. Ah, e olha o Deep. Matou o decente. Pegou de calça curta, avançando a smoke. O que avança a smoke agora é o Deep. Acaba mamando para a WP do Henry. Trocação sincera. No way fica com 16 de life. É um 3x3. Está todo mundo miado ali do lado da M80. Só o Rack tem mais vida. Está com 94. E aqui entrou no bomb site da B, né? Olha, o Henry matou mal. O switches traz em cima do No way. C4 sendo plantada. 2x2. Situação de retake. Não tem kit. Está com 1 de HP. O switches. Como é que esse homem não morreu? Você está cansado de não ter skin no CS2? Skin Club vai te ajudar. Batalhas de caixas incríveis com outras pessoas. Variados modos de jogos. E além de ser completo, é comprovadamente justo. Abre suas caixas, utilize o link na descrição e apoie o canal. Entre nas batalhas e se divirta bastante com responsabilidade. Skin Club. Link na descrição. Vai ficar até o all-in. O Malbis consegue a eliminação. Relaxou. 4x4. Deu bastante dano no Malbis. Côncavo. Convexo, né? Perdão. Decente. Matou o suíço pelo meio. Já está na vantagem numérica aqui. 3x4. A rapaziada da Imperial. Na abertura. Rack. Matou o Malbis. Matou o amigo. Matou o inimigo. O importante é participar. O Vini finaliza o Rack. Mas azedou. Beleza, Nonô. Nonô. Ah, ele joga muito. Ah, e ele já estava no spray e não conseguiu eliminar. Henry, faz a eliminação. Sobrou só o Slash. Deixa a tela nele. Está de AWP. Não é AWP de função, mas consegue acertar um tiro rápido. No decente. Eu não sei se ele viu que tinha mais um jogador CT por ali. Faz a abertura. Que isso, Slash? 1x1. Briga de AWP. Não plantou a C4. 17 segundos. 15 agora? Tu não é disso não, Slash. 3 kills. As 3 foram agora. Ser horroroso. Não vai plantar a C4 não. 8x3. Hihihihi. Fala dele. Nunca é fácil para o brasileiro. Ah, vem na minha abertura. Phelps, Vini. Já levou dois jogadores. Está 3x5. Está aí. Deixa na tela do Vini aqui. Não, Vini. Arma na mão, doido. Beleza. Segurou o spray. Conseguiu dar bastante dano no Deep. Ficou com 34. O Phelps está por aqui. Na abertura, consegue matar. Sobrou só os switches. Na abertura, 3 de HP. Nossa, a Bang acabou ajudando. Beleza. No way. Finaliza. 9x3. A gente chamou e veio, cara. Chamamos e veio. Não tem ninguém por aí. Está lá. Achado aqui os jogadores CTs. Tem dois por aí. O descente já acerta uma balaça de P250 no rack. C4 está plantado. Situação de retake. 5x4. Não tem kit. Ah, não. Tem kit ali no Deep. Foi mal. Mas o Vini matou geral ali pelas costas. Que loucura. Sobrou só o Deep. Está no CT. Consegue acertar uma balinha de P2000 no R. Abre os três jogadores da Imperial. Que beleza. Que bem jogado. 10x3. Smoke cell. Smoke passagem. Malbs é aqui atrás do bombe. Acerta uma pedrada. Consegue acertar outra, meu amigo. Ele é forte com essa Eagle. Finalmente derrotado. É um 3x4. No way. Consegue matar o Malbs. Já tinha conseguido, né? Viajei. Agora sim. O Rack vai de base pelo No Way também. Esse era o Predix. O C4 ainda não foi plantado. Está sendo botado no chão aqui agora. Mandou um incendiário. Swishes. Vai queimando muito o Vini. No Way. Matou o Slash. É 2x2. Não tem kit. Não tem kit. É só trabalhar com o tempo. Já sabe que o jogador vindo pelas costas. Ei. Dá uma balaça. E o No Way ficou com 9 de HP. Só o Swishes vivo. Eliminado aqui agora o No Way. Ele estava muito ralfado. Tem que ficar ligeiro. Beleza. Não dá mais tempo, porra. Aqui é 11x3. Fala dele, Swishes. Você é horroroso. Porra, você viu adesivo do No Way e eu voltei, velho. Slash. Já toma bastante dano. Na abertura. Está no palco. No Way. Mata o Rack. O Swishes consegue fazer a abertura. Faz a eliminação. Olha. Quase que ele elimina o Vini. Chegou pelas costas já o CT. O Deep. Mata o dele. Segura o spray aqui. O decente. Não consegue eliminar. Mano. Está um 2x2. C4 ainda não foi plantada. Que beleza, decente. Matou o Deep. É só o Slash. Está de scout. Slash. Matou o Henry, porra, ele foi explotado. Pelo menos que agora ele está de AWP. O decente está com 36 de life. Que beleza. Fala do decente. Que brabo. Tiltaram. O Swiss já vai de base. A entrada aqui é sem licença. Que isso? No Way. Está podendo? Essas balas na cara? Os caras da M80 já estão na cara não. Na cara não. Na cara não. Aqui é C4. Está apontado. É retake. 3x5. O decente está com um de HP. Deep. Mata o Felps. O Henry traz de volta. Boa eliminação. Já sabe que tem um jogador por aqui no CT. Um liga no CT, né? Consegue matar o No Way. Vai entrando no bom. Arremata o Slash. Na trocação sincero. O Vinem mata o Malbis. Na trocação 13x3. Vitória sólida. Da Imperial. Imperial passa 2x0. E aí? Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.